Estamos aqui com a Larissa e com o Lucas. O Lucas pediu a Larissa em casamento hoje aqui no Embalse. Qual foi a experiência de vocês? Foi excelente, superou as expectativas. Gostamos muito, foi tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Tenho certeza que com esse pedido, nesse padrão excelente, ele consegue ter uma vida maravilhosa juntos. Então, agradeço a Cíntia pelo apoio, a Carol pelas fotos e que super indico aqui, muito bom. Superou todas as expectativas, tudo o que a gente imaginava realmente aconteceu. Então, a gente agradece e tenho certeza que com esse pedido, vai ter uma vida de muitas alegrias, de muita saúde, paz e tudo de bom. Muito obrigado! Amém! Felicidades para vocês!